Essa abelha é perigosa? Oi, Anilto, boa noite Bom, né? Aí, ó Eu tô na Na cova da onça aqui, ó Essas abelhas aqui É abelha africana Africanizada, tá? Elas tem ferrão Tá mais perto, você vê Nós tão até sentindo o cheiro do Do favo Do favo de mel aqui Isso aqui deve ter muito mel, viu? Tão vendo aqui de noite O que que elas tão atacando Os moradores da casa aqui, ó Aí pra você ver, ó Essa é africanizada, né? Essa tá tranquila que tá de noite, tá? Você é doido Que não pode mexer com elas É de dia, não O pessoal nem consegue pegar O aeropinópolis da horta deles, ó Você é até doido Tem sua mãe Que canta com o pé de bolo, né? Fui É de dia É de dia É de dia É de dia